Igor Damaceno, direto de Brasília, boa noite. Jampol Prates, então, foi cancelado do governo. Cancelada da Petrobras, Alex. Boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Oficialmente, a principal estatal brasileira se pronunciou por meio de nota e disse que no início da noite de hoje, Jampol Prates enviou uma carta ao Conselho Administrativo da Petrobras pedindo que todos eles, todos os membros, avaliem a renúncia antecipada, ou seja, a demissão antecipada de Jampol Prates como presidente da principal estatal brasileira. Só que nos bastidores, o que se fala é que o presidente Lula ligou hoje à tarde para Prates e disse que ele estava demitido do cargo de presidente da estatal. No lugar dele, o que se fala é que Márcia Chambriar vai ser a nova presidente da estatal, é a indicação do presidente Lula, ela que já foi a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Pelas regras, a Márcia Chambriar, ela vai ter o nome dela, a indicação dela avaliada pelo Conselho Administrativo da Petrobras, cujo o majoritário, o chefe majoritário, é o governo federal. O fato é que Jampol Prates, ele foi demitido por uma ligação do presidente Lula e logo depois ele comunicou essa decisão do presidente ao Conselho Administrativo da principal estatal brasileira. Jampol Prates já tinha o nome dele aí desgastado no Palácio do Planalto por causa dos lucros extraordinários, os dividendos extraordinários da principal estatal brasileira. Esses dividendos, eles têm o pagamento imediato, não obrigatório, são aqueles lucros que a estatal tem, cujo pagamento não deve ser passado imediatamente, não precisa obrigatoriamente ser passado imediatamente para todos os membros da Petrobras. E aí ele defendia o pagamento imediato, já o governo federal queria que esse pagamento fosse feito posteriormente. Então Jampol Prates acabou comprando uma briga com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Desde então a imagem dele, o nome dele tem ficado bastante desgastado no Palácio do Planalto e nos bastidores, nos corredores do Palácio, a demissão já era dada como certa. Agora ele foi demitido pelo presidente Lula, nesse momento aqui atrás é o MME, o Ministério de Minas e Energia, já começa uma movimentação em torno de uma possível fala do ministro Alexandre Silveira, mas o fato é que o presidente Lula optou por essa demissão e já tem um nome substituto que é de Márcia Chambriar, a ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo. A gente vai seguir acompanhando todos os testobramentos. Uma mulher sendo colocada no cargo, né? Agora, Igor, a gente tem informações do desempenho da Petrobras, até quando, até onde isso pode ter pesado nessa situação toda, né? A gente sabe que em comparação com o ano passado, os lucros da empresa caíram. Isso pode ter pesado também, além de todas essas coisas que você comentou aí pra gente? Pois é, essa situação a respeito da Petrobras tem sido bastante questionada pelo mercado financeiro, inclusive no cenário internacional. As ações da Petrobras despencaram desde a situação sobre os lucros extraordinários da empresa, a possível divisão ou não desses lucros não obrigatórios imediatamente, e também a respeito dos lucros da Petrobras que caíram consideravelmente. Houve uma perda de mercado de 55 bilhões de reais. O governo federal defendia que os lucros da Petrobras fossem partilhados de outra forma e posteriormente. Isso acabou trazendo aí uma incerteza do mercado financeiro, o mercado acabou acreditando que o presidente Lula poderia ali se intrometer na empresa, na presidência da empresa, o que não pode, o que acaba deixando a Petrobras e a imagem dela totalmente manchada. Isso acabou deixando o governo federal um tanto com um lado negativo por causa dessa possível interferência. Agora vem a demissão de Jean-Paul Prats, que também Lula pode ser acusado de interferência, mas o fato é que a Petrobras já estava mal das pernas aí já há algum tempo, com a credibilidade no mercado financeiro. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.